Opa, fala pessoal! Eu sou o Wizzy e estamos aqui galera com mais um vídeo de Bloxfruits e nesse vídeo pra vocês aqui meus queridinhos Estou trazendo aqui pra vocês mais uma trollagem muito interessante que eu vou fazer aqui galera com a Fênix Com ele mesmo, o nosso querido garotão amigo da vizinhança, pera aí, não é esse não hein É um outro garotão que a gente vai chamar aqui velho, nesse vídeo que é o carinha que vai gravar esse vídeo pra vocês galera Ele mesmo, o famoso, aguardem mais um pouco o que eu vou falar pra vocês velho Porque eu acho que esse vai ser um vídeo bem interessante velho, um vídeo diferentão Quero usar aqui a Fênix, beleza? Pra me divertir, pra me fazer umas coisas bizarras aqui nesse Bloxfruits velho Já que é uma fruta que estava na loja, é uma fruta diferentona velho, sabemos que teve o seu despertado também Tá muito da hora, beleza? E let's bora galera, começar aqui mais um vídeo Antes de começar esse vídeo, deixa o seu fortalecimento aí embaixo que é muito importante Deixa o seu likezão, se inscreva no canal também velho E entra lá no grupo do Discord e no grupo do Roblox que estão aí na descrição E let's bora galera, começar esse vídeo aqui porque ele já está no cartaz ali ó, já está no cartaz E aí galera, eu sou o Twitch Boy velho Pra quem não sabe, eu sou o Garoto Twitter Tá, antes de me apresentar aqui, ou na verdade eu já me apresentei né Mas eu vou contar primeiro a minha história pra vocês Pra vocês saberem como que eu surgi e apareci aqui um heróizinho novo na quebrada Um herói novo na quebrada Estava eu lá morrendo de fome em uma encruzilhada Eu estava numa encruzilhada morrendo de fome e precisava muito comer A única coisa que eu encontrei foi uma comida de passarinho Eu estava andando essa encruzilhada e eu encontrei uma árvore Parecido com essa aqui ó, estava nessa árvore aqui que eu encontrei agora Igualzinha essa Tinha uma comida de passarinho, eu acho que era alpiche de passarinho em cima da árvore Só que, sorte minha, que esse alpiche ele estava contaminado com alguma substância mágica Uma substância muito estranha que nem mesmo eu faço ideia Depois que eu comi esse alpiche eu simplesmente me transformei em uma ave Sendo mais preciso, essa ave aqui gigantesca É muito azul, muito bonita beleza, de uma hora para outra Depois que eu comi esse alpiche eu simplesmente consegui esses poderes mágicos Que nem eu mesmo faço ideia de como eu consegui eles Mas eu agradeço muito porque eu estou vivo agora e também não estou mais com fome Uma única coisa mesmo que me deixou meio que com uma dúvida É que depois que eu comi esse alpiche mágico Eu simplesmente comecei a ter pensamentos muito estranhos Alguns pensamentos na minha cabeça como cancelar, toxicidade e outras coisas assim Começaram a tomar os meus pensamentos E eu não consigo controlar eles 100% mais Eu espero que algum dia eu consiga dominar eles completamente Só que após isso eu resolvi ajudar muito mais pessoas Eu quero ajudar as pessoas a não passarem os mesmos problemas que eu tive Então é isso Acho que vocês já entenderam um pouquinho da minha história Do meu surgimento aqui no mundo dos heróis E vamos lá para o C1 e para o C2 Porque eu quero fazer o que um garoto Twitter faria normalmente Aqui neste Bloxfruits né E também agradeço muito o Wizards né Ele me deu essa oportunidade aqui gigantesca Agradeço muito ele lá Depois eu vou tweetar um pouquinho lá né velho Agradecendo ele também E claro vou dar umas canceladinhas legais lá Como é diário de um garoto Twitter É cancelar os outros né Coisas básicas que um garoto Twitter normalmente faria Olá meus queridinhos aqui do C1 Vamos ver se eu encontro alguém que eu possa ajudar Eu quero muito ajudar alguém nesse vídeo O meu objetivo de vida é esse Mas se eu encontrar algum maledeto Que fica falando coisas ruins e negativas Você já sabe o que vai acontecer né Eu vou ter que cancelar esse cara Não vai ter jeito hein Primeiramente vamos procurar né Eu preciso procurar pessoas agora Vamos ver Tem primeiro ali Olha tem um homem Um garotinho Tem três garotinhos naquela ilha Vamos ver se ele precisa de alguma ajuda Ele dele mesmo O garotinho Twitter Esse que vai ser o meu primeiro trabalho como herói tá Então eu espero muito que vocês entendam Se eu cometer algum erro Mas é coisas básicas Não precisa se preocupar Cheguei Olá meus queridinhos Vocês estão precisando de alguma ajuda Deixa eu ver aqui É esse carinha aqui ó Eu vou chamar ele do privado Porque é muito melhor pra eu conversar com ele assim né A gente tá precisando de alguma ajuda? Ai Meu Deus Me atacaram Me atacaram Que foi miserável Que me sou miserável Olha isso Me chegou e me atacou do nada Galera Chegou e me atacou do nada aqui Vai ser cancelado Miserável Não chega e me atacou dos outros do nada Ô galera Isso não se faz não hein Negou me ajuda E ainda queria Ainda queria Olha isso Me atacou Me atacando Meu Deus gente Ele tá me atacando aqui gente Tá vamos lá Vamos lá de novo né galera Vamos lá de novo Eu não vou ser muito afobado assim Eu vou ficar mais de boa na minha Mais tranquilão né Ó tem dois carinhas aqui Eles são muito relaxados Estão muito de boa Estão prestando de alguma ajuda? Vamos lá de novo hein Ô se recusar me ajuda Esse daí não é Dizendo a coisa que isso eu faça não hein É O carinha falou que não precisa E isso daqui fruta Que desumilde hein Só porque eu cheguei assim pra ajudar você Você pede fruta assim do nada Sou miserável O que leva você? Você leva 44 Você leva 44 Toma essa Não faça isso hein galera Quando alguém pedir pra ajudar você Você simplesmente aceita hein Não seja igual a essas pessoas Ai 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 Esse trabalho como herói É simplesmente fenomenal Eu gostei hein Eu acabei de começar aqui Já tô me sentindo mais livre do que nunca Cheguei aqui em outra ilha E essa ilha aqui é muito boa hein Eu curto muito essa ilha aqui velha Essa ilha aqui é muito repleta Muito cheia Geralmente tem muita gente Vamos ver quem tem aqui Deixa eu ver Deixa eu ver É tem um cara aí Script Não é possível não Não é possível que encontre script aqui Não 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 é script É que eu estou cego Não é script Ele tá tranquilão Fala aqui ó É o Cobrando o nome dele Meu Deus que nome é esse Oi Cobrando Como você está? Ai meu Deus do céu Nem me ataca desse jeito não hein Eu não quero falar com você não Fique na sua Foi mal Eu vou conversar com ele aqui no privado É Está precisando de alguma ajuda? Que isso me ataca Que isso meu filho Calma não me ataca não hein Não me ataca não hein Oxe volta aqui Pera aí Eu não quis fazer isso não Não quis Calma Relaxa 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 aí Relaxa os ânimos Eu acho que Ô galera Eu acho que esse trabalho com o meu herói Não tá funcionando muito bem pra mim não Eu queria muito ajudar as pessoas Mas eles são simplesmente Muito Muito desumildes velho Sério Como é que chegou nesse nível? Você tá de Fênix? Sim Por quê? Você é desumilde? Eu vou perguntar pra ele aqui né galera Vai que ele responde que sim né Nunca você sabe né Mata o Doflamingo Que lega O que que é lega meu parceiro? Você gosta de K-pop? Tem que perguntar né galera Mano Se ele falar não Você já sabe? Você já sabe? Foi mal galera Foi mal galera Eu quero muito agir como um herói Mas simplesmente Chega sempre esses desumildes Não gosta de K-pop galera Não gosta de K-pop galera Não é possível isso Não é possível Armies Como é que vocês deixam isso acontecer? Eu não poderia deixar isso acontecer né Eu fiz o mínimo Eu tive que fazer o mínimo hein Olá manos Manas e manes Vamos novamente aqui em outro servidor Vamos ver se eu encontro alguém Para ajudar Deixa eu ver Tem alguém ali Na ilha dos mamacos Vamos lá Que deve então Esse cara em level baixo né Acho que deve ser muito mais fácil Ajudá-lo Olá Tem que chegar sim né galera Tem que ser educado O importante é ser educado Vou falar aqui A gente tá precisando de algo? Não Antes disso na verdade Vou perguntar pra ele Você apoia O banheiro Dos não binários Pronto galera É uma pergunta essencial Tem que ser feita pra todo mundo Imagina se alguém não apoia isso Hoje em dia Não é possível Vamos ver Eu quero muito ver a resposta dele Eu quero muito ver Eu tô tremendo Eu tô tremendo Alguém me ajuda Alguém me ajuda Eu tô ficando louco Não sei o que é isso Como é que você não sabe? Como é que você não sabe o que é isso? Não tem essa de não saber Você precisa saber Desde que nasceu Desde que nasceu Não receberás nada Que isso? Eu falei até fino aqui agora Ai 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 Eu acho que eu finalmente estou começando a entender mais como é que funciona esse trabalho É um trabalho muito bom Eu gostei muito Até que é muito interessante eu chegar assim a ajudar as pessoas É um sentimento muito gratificante se eu fosse dizer assim Encontrei outro ser humano para ajudar E eu espero muito que esse daqui agora seja alguém pelo menos que está precisando de uma ajuda Eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis aqui Tentar ser o melhor possível Vamos ver o que este homenzinho está precisando Olá homenzinho Como você está? Você está de boa? Vamos conversar com ele né Que isso meu filho? Calma Eu estou ajudando Eu estou ajudando Ajudei Olha isso Eu gostei muito É um sentimento muito bom Volte à vida Volte à vida O que você está fazendo? Que isso? O NPC voltou de novo? Morra Morra Estarei aqui Até o final Estarei ajudando a todos até o final Morra de novo Que isso? O cara saiu Ah não Que desumildade Não precisava disso Acho que só mandar um alô Acho que já estava muito bom É mas eu acho que o meu trabalho aqui está feito Eu consegui até que ajudar algumas pessoas Gostei muito Foi um trabalho bem legal Consegui também aqui acabar com os malfeitores Algumas pessoas Não é o que eu posso dizer Algumas pessoas são muito tóxicas galera Eu tive que lidar com elas Eu lidei do meu jeitinho Infelizmente eu cancelei elas Eu cancelei todas elas E ele está cancelando todos os vilões também Como estes Que o vê mais pela frente Mas é isso Eu vou embora Vou deixar o vídeo com o Wizard Espero muito que ele tenha gostado Da minha participação né Se ele não gostou Eu espero me esforçar mais Para fazer algo melhor futuramente É galera Eu voltei aqui Eu só tenho uma coisa para falar hein Que carinha esquisito hein velho Do nada Eu deixei ele gravar esse vídeo aqui Porque ele falou para mim Que ia ajudar algumas pessoas Eu não entendi O propósito dele é bom Mas por que ele chega cancelando as pessoas assim Do nada velho Esse cara é maluco galera Não sério Tipo assim Mas pelo menos o que deu para ver É que ele não é alguém ruim Talvez Talvez não seja Eu não vi pelo menos nada de malícia nele né velho Ele só queria ajudar as pessoas Cancelou algumas ali É galera Esse cara Ele é meio piradinho Eu acho que faz sentido de acordo com o seu nome né Pelo menos o seu nome de herói E que história é aquela hein Mas é isso né galera Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo E eu vou estar trazendo Quem sabe eu traga ele mais futuramente Se vocês curtirem ele beleza Eu achei ele muito estranho Mas é Aí é com vocês né Eu achei isso muito esquisito velho Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Pelo menos velho Deixa o seu likezão Se inscreve no canal Não esquece também de ativar o sininho das notificações Que sempre vai ter vídeo novo como esse Muito interessante pra vocês aqui velho Compartilhe pra meus amigos Para verem mais vídeos como esse E é isso Esses heróis Esses vilões Estão me deixando louco hein Estou ficando pirado com tudo isso meus queridos Mas é isso E falou E aí E aí E aí